Oi, olá, olá. Oi, Arthur. Oi, tudo bem? Tudo bem, Arthur. Como que é o seu nome completo? Arthur de Mim Machado. Você tem Instagram? Tenho. Então, primeiro me fala, qual é o seu trabalho? Eu trabalho com vendas. Eu faço assessoria de compras na região do Brás, São Paulo, capital. Vendas ou assessoria de compras? Como que funciona isso? É o trabalho de comprar as peças para o cliente e enviar para ele. Eu sou um intermediador entre o cliente e o lojista dele, o fornecedor direto dele. No caso, assim, eu assisti um vídeo de alguma youtuber que faz vídeos das lojas do Brás. Aí eu gostei muito de determinadas roupas daquele vídeo e quero comprar, certo? Só que eu assisti outros vídeos também, aí eu quero comprar roupas de vários vídeos. Como que eu faço? Então, daí você tem que mandar seu pedido para mim saber em relação às peças e às lojas. Então, jeitos de mandar. A forma mais prática é você compartilhar o vídeo ou você pode também colocar o endereço da loja pelo Instagram. Tem muitos clientes que fazem isso. Manda o endereço da loja pelo Instagram. Você pode printar a capa do Instagram da loja e lá vai estar o endereço. Me manda a relação de peças para mim, ou se você ainda não for muito familiarizado, você pode printar da filmagem. Mas o mais prático é você mandar ou o vídeo ou até mesmo o Instagram da loja, porque eu já vejo o endereço direto. E me manda as peças que você quer para mim fechar o seu pedido. Daí eu vou ver a quantidade de peças, os valores. A gente manda o valor total da sua compra, né? Mas, Arthur, nem todo o Instagram das lojas tem preço das peças. Mas nos vídeos, normalmente, as youtubers do Brás, elas falam o preço das peças. Para você poder fazer a sua lista de compras. Então, não seria bem mais fácil eu compartilhar o vídeo que eu assisti com você e printar as roupas que eu gostei? Também, se você não souber, pode ser também. Os dois jeitos são práticos, eu acho. Mas, também, é uma forma... Na verdade, para mim, não faz muita diferença. Pensa, se for uma loja que tem lojas que eu já sei o preço, por exemplo. E tem os clientes que já até sabem e me mandam o valor embaixo, eu só vou somando. Mas, você também pode mandar o vídeo, também é uma forma prática. Daí eu confirmo o preço para você, para o cliente. Ah, entendi. Quer dizer que você é experte, né? Quanto tempo você já está trabalhando nisso? Porque tem lojas que você até já sabe o preço das peças, né? Tem, algumas tem. Você já está há muito tempo nisso? Nesse trabalho? Mais ou menos. Não tão pouco tempo, mas também não tanto. Um ano, né? Um ano e pouco, mas já deu para conhecer bastante, né? O Brás. Sim. E qual é o seu cachê, né? É cachê, não. Como é que fala? É honorários? Quanto você cobra? Qual é o valor da assessoria? É R$80,00, mais 10% do valor da sua compra. E o frete? Tem, a gente, eu entrego por transportadora, ônibus de excursão, correio. Lembrando, o correio, a gente calcula o seu frete à parte, né? Uma coisa importante, que as pessoas confundem um pouco. Os R$80,00 era fixo. O que vai mudar, conforme o valor da sua compra, é a porcentagem que é o 10%, o que vai variar, né? Ah, entendi. Quer dizer que não importa a quantidade de roupas. Eu posso pedir até mesmo uma peça. Não tem quantidade mínima, né? Eu posso pedir uma peça, duas, três, quatro. Pode, pode. Certo. Mas eu vou ter sempre essa taxa de R$80,00, mais 10% e o frete. Sim, por isso que é legal você ter uma quantidade mínima para compensar mais para o cliente. Mas o valor da assessoria é o mesmo, independente da quantidade. Tá, tá. E como você faz para calcular o frete? O cliente me manda o CEP dele, né? Daí eu faço uma base pelos correios. Pelo site do correio? Isso. Tá, porque o CEP é um só para o Brasil inteiro ou muda de estado para estado? Muda. Quer dizer, o valor, né? O valor do correio. Sim. Muda. Muda. Conforme o CEP, a distância, né? Tem as variantes de cada região. O tamanho da caixa influi? O peso do pedido, o peso da mercadoria influi também no valor do frete? Sim, tudo influi. Quantidade de peças, tamanho de caixa, peso. Entendi. Deixa eu ver mais alguma dúvida. Mais alguma coisa que você possa falar, né? Sobre o seu trabalho de assessoria de compras no Brás? Ah, por exemplo, a transportadora. Muitas transportadoras exigem nota fiscal. E o Brás, a maioria das lojas, não fornecem nota fiscal, né? Sim. E no caso, se a pessoa morar longe e quiser transportadora, como que funciona isso? Tem transportadoras que exigem nota fiscal. A maioria, algumas não. Agora, no momento, eu não tô emitindo a nota. Eu tava emitindo a nota e agora eu não tô mais... Você mesmo emitindo a nota? Porque você tem CNPJ, é isso? Isso. Mas agora, no momento, eu não tô mais emitindo. Então, não tá dando pra... Não tá dando. Quando as coisas voltarem ao normal, eu vou ver e a gente vai voltar a emitir. Então, transportadora, só se a pessoa tiver como enviar uma nota fiscal pra você, né? Sim. Senão, vai ser só correio ou entregar em ônibus de excursão? Ou, assim, tem transportadoras também que, se o cliente já conhecer, tiver confiança, eles até pegam, mas tem aquela questão da responsabilidade que eles não se comprometem, né? Mas aí é pra quem já faz conta já há uma vez de tempo. Sim, tem cliente. Quem tá começando agora, por exemplo, a melhor forma é correio, né? Ou se na cidade da pessoa tiver um ônibus de excursão que venha pro Brás e tenha um guia pra receber, né? Aí você entrega no ônibus. No caso de você entregar no ônibus, a pessoa não vai pagar o frete pra você, né? Pra você enviar pelo correio. A pessoa vai pagar pro... Vai pagar com a empresa do ônibus, né? Pro empresa do ônibus. Aí vai ver que o guia... Aí eu só vou entregar o produto à mercadoria. Aí seria só a taxa da assessoria mais os 10%. E o transporte pro ônibus de excursão, né? Isso. Mas como a maioria dos ônibus fica próximo, né? Então é o valor da assessoria mesmo. Agora, se for uma transportadora que não fica no raio ou um ônibus de excursão, que tem alguns ônibus que também ficam perto do Brás, mas não são exatamente nas ruas principais, nos shoppings principais. Então a gente tem um raio que a gente atua que eu consigo entregar sem nenhum custo adicional. Que é ali na região do Brás mesmo, né? Agora, se dependendo, se eu tiver que me deslocar, que geralmente não é muita coisa, né? Mas tem um coxinho extra de condução que eu tenho que incluir na sua compra também. No seu pedido, né? Não na sua compra. Então tem que entrar em contato com você mesmo, né? Pra saber direitinho. Mas enfim, pelo que eu percebi, né? Pelo que eu tenho visto, eu acho assim que talvez a melhor forma seja mesmo compartilhar o vídeo com você, tirar print das peças, porque durante o vídeo você já vê o valor, né? Das peças e já consegue fazer uma soma. Interessante também é que você pode comprar poucas peças de cada loja. Você não precisa comprar atacado das lojas, porque as lojas elas enviam, né? Enviam. Ou seja, às vezes você... O cliente, a pessoa que tá lá no outro estado, entra em contato com a loja e quer comprar daquela loja. Só que aquela loja não vai enviar duas peças. Ela tem quantidade mínima. É atacado. O Brás é atacadista pra envios, principalmente. E no caso, se você estiver comprando, muitas lojas podem vender menos quantidades. Então, no caso, você pega de várias lojas a quantidade que a pessoa quiser. Mesmo que não seja no atacado. É isso, né? Sim. Essa é uma vantagem da assessoria, né? Às vezes a pessoa tá começando, então... Ou vice-versa. Geralmente, quando o cliente tá começando, aos poucos, ele não tem mais tanto giro de mercadoria pra pedir um valor, até que as lojas... O valor mínimo das lojas, né? Que às vezes é muita coisa. Então, é interessante. E o ponto principal da assessoria é essa vantagem. Você poder comprar quantidades menores de lojas diferentes, né? Você varia mais o seu produto. Ah, também tem o caso do frete. Você, usando... A pessoa usando a assessoria, ela vai pagar um pacote, um frete só, né? Sim. Porque se ela pedir pra loja, vamos supor, a loja vai enviar meia dúzia de peças. Ela... A loja não vai juntar várias lojas que a pessoa tá interessada... Sim, é verdade. Né? Pra fazer um pacote só e mandar pra aquela pessoa. Então, a pessoa vai ter que pagar vários fretes. Da loja 1, da loja 2, da loja 3, né? Sim. E no caso, na assessoria, você compra de várias lojas, na quantidade que a pessoa quiser. E você vai fazer uma caixa, grande ou pequena, né? Isso. E a pessoa vai pagar um frete só. É verdade também. Essa até esqueci de falar. Também é uma vantagem. Porque eu comprando pra você, pro cliente, né? Eu vou juntar todas as compras em um frete só. E você faz assessoria pro Brasil inteiro? Sim. Brasil inteiro, pra onde tiver correio, né? É. Onde o correio for, você tá fazendo, né? Só mandar o endereço direitinho, gente. Que ele envia, tá bom? Ele tá enviando. E acho que já dá pra encerrar, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Acho que a gente abordou todos os pontos principais, né? Valores, forma de entrega, O que especificamente eu faço, né? De uma forma bem objetiva e prática. Tá certo, então. Então, só pra gente terminar. Quem é a sua mãe? Minha mãe. Youtuber Sunny Machado. Ah, tá bom. Então, gente. Esse é meu filho, o Arthur. Responsável pela assessoria do meu canal. Mas ele também tem o Instagram. Que ele... Quem entrar em contato com ele, mesmo que não seja do meu canal, Ele vai fazer a assessoria, tá bom? Então, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau, Arthur. Tchau.